Salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Daniel Browning falando mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Peço desculpas aqui pela demora, né? Estamos gravando esse vídeo aqui na madrugada já, mais ou menos uma da manhã, né? Já nesse dia de Botafogo Flamengo, peço desculpa, fui ali do lado, tomei um negocinho. Tô calibratozona, rapaziada, tô bem, tá bom? Beleza? Mas vamos trocar uma ideia, rapaziada. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os relacionados. Tava falando sério aqui agora. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os jogadores relacionados da equipe do Botafogo. Tiquinho Soares já não é nenhuma novidade, né? O próprio Botafogo publicou nas suas redes sociais, né? Falta um Tiquinho pra sair a relação, já tava na cara, né? Tiquinho Soares faria parte já desse grupo que integra a delegação do Botafogo pra jogar contra o Flamengo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a arbitragem também, tá? Sobre o jogo, né? Quem joga do Botafogo, Flamengo, sistema tático, como é que o adversário vai se portar, como é que o Sampaoli vai escalar a equipe do Flamengo, como o Bruno Laje pode escalar o Botafogo, enfim. Isso a gente já falou no último vídeo que a gente publicou na tarde dessa última sexta-feira, né? Às três da tarde, mais ou menos. Então, se você não viu, veja, tá? É o nosso último vídeo antes desse, tá? E se inscreve aqui no canal que a gente tá caminhando pros 98.400 inscritos aqui no canal Brown e Fogo. Fechou, rapaziada? Bom, vamos pra lista de relacionados da equipe do Botafogo, tá? E vamos tentar avaliar aqui o que a gente tem de presença, de ausência, tá? Mas vamos lá. É o Adrielson, obviamente, primeiro nome, lista em ordem alfabética, né? São os relacionados da equipe do Botafogo. A gente tem a volta do Carlos Alberto, né, cara, que foi relacionado, inclusive entrou em campo no último jogo da Copa Sul-Americana contra a Defensa e o Justiça lá na Argentina, mas no último jogo do Campeonato Brasileiro não tinha sido relacionado, tá? A gente tem a volta de três jogadores, na verdade, em relação ao último jogo. Dois estavam suspensos, né? Na verdade, são quatro jogadores de volta em relação ao Campeonato Brasileiro, tirando a Copa Sul-Americana. Dois suspensos, Di Plácido e Tietchê. Estavam suspensos no terceiro cartão amarelo. Retornam à equipe, tá? Marçal estava machucado, né? Se lesionou contra o São Paulo, ficou de fora da partida contra o Bahia, tá? E temos também a volta, obviamente, de Tiquinho Soares. A gente não sabe se ele vai ser titular, se ele começa jogando, se quem começa é o Diego Costa, se quem começa é o Janderson. É uma incógnita esse comando de ataque da equipe do Botafogo, tá legal? A gente pode até esboçar um pouco, tá? Eu vou misturar aqui um pouco do que eu penso que o Bruno Laje vai fazer com a equipe do Botafogo e o que eu faria, tá? O que eu faria, tá bom? Lucas Ferre, Di Plácido, Adrielson, Cuesta. Isso é calcão se mexendo, tá bom, gente? Hugo ou Marçal, tá bom? Meio campo com Marlon Freitas, Gabriel Pires. Eu escalaria o Gabriel Pires ao invés de Tietchê, mas se porventura o Laje optar pelo Tietchê, zero problema. Eu acho que a gente está muito bem servido, mas acho que o Gabriel Pires é um cara mais combativo no pós-perda. E nesse sentido, isso pode ser muito importante para a gente recuperar a bola e não fazer o jogo do Flamengo fluir, tá? É a minha opinião, aceito opiniões diferentes. A minha opinião não é a regra, tá? Eduardo, obviamente, como terceiro homem do meio campo, tá? E aí nas pontas, né? A gente tem a grande incógnita que é o ataque, né? A gente não sabe quem está em melhores condições. Tietchê, o Soares acabou de voltar de lesão, né? O Diego Costa acabou de jogar 90 minutos, né? Pelo Botafogo na Copa Sul-Americana, ele não jogava 90 minutos há um bom tempo, tá? Eu acho que desde março ele não atuava numa partida durante 90 minutos pela equipe do Wolverhampton, tá? Então, assim, isso é um fator a se pensar. Então, eu acho que são três opções aí para o ataque. Janderson, Tiquinho ou Diego Costa? E aí a incógnita também no... Acho que a grande dúvida está no ataque, tá, gente? Eu entraria com o Luiz Henrique na esquerda e o Vitor Sá na direita. Ah, mas o Vitor Sá rende melhor na esquerda, mas... Cara, eu acho que a recomposição do Vitor Sá pela direita vai ser muito importante para não ter aquela avenida que a gente teve, por exemplo, com o Mateu Ponte e com o Segovinha no último jogo da Sul-Americana. E, sinceramente, acho que vai ser muito importante o Botafogo ter ali um... Mais um suporte ali para o Di Plácio do lado direito, sabe? Então, eu acho que é a melhor opção, tá? Tudo bem que o Segovinha foi mal contra o Defensa, mas foi muito bem contra o Bahia. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês, quem vocês colocariam ali na ponta direita, tá? Mas existe a possibilidade de ele colocar o Segovinha na direita, o Vitor Sá na esquerda e o Luiz Henrique ficar como arma secreta para o segundo tempo, como vem sendo em algumas partidas, tá? Enfim. Então, eu quero saber a opinião de vocês. E lembrando, né, cara, não temos nessa relação nem o Diego Hernandes e nem o Mateu Ponte, tá? Não temos nenhuma informação. O Mateu Ponte, ele está voltando de dores do joelho. Então, talvez ele esteja fora por isso. O Diego Hernandes, eu sinceramente não sei. Eu acho que ele deveria ganhar mais minutagem, tá? Ah, mas o Diego Hernandes, o Botafogo tem reta final, cara. Eu acho que mais minutagem para o Diego Hernandes é justo. Acho que ele é um bom jogador que poderia estar ajudando mais, tá? Flamengo, né, cara? Se você quer saber ali o sistema de jogo, né? Como o Flamengo vai jogar. Deve jogar com três zagueiros, né? Muito se fala em Rossi. Na lateral direita, na ala direita, na verdade, Mateuzinho. A zaga, né? Com o Pulgar jogando de zagueiro central. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Na ala esquerda, o Ayrton Lucas. O meio-campo pode ser o Igor e o Alain ou o Gerson, tá? Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Podendo também jogar o Gabigol, dependendo da circunstância, tá? E a gente fala também, cara, além da arbitragem, né, cara? A gente vai ter o Rafael Claus com o árbitro. A Neuza Inês Bach, assistente número um. Marcelo Vangassi, assistente número dois. E Daiane Muniz, árbitra de vídeo, tá legal? O Bastos, hoje, treinou pela primeira vez, né, integralmente, com bola e tudo mais, com a camisa do Botafogo. Ele, inclusive, foi regularizado. Não tá nessa relação, mas acredito que num próximo jogo, né? Próximo jogo do Botafogo, no dia 16 de setembro, contra o Atlético Mineiro. Acredito que o Bastos já esteja na relação pra ser o suplente imediato do Adrielson, vamos ver, né? E a maior festa da história, né, do estádio Newton Santos sendo formado, tá? 64 mil reais de investimento, superando os investimentos ali na casa dos 40 mil que a gente teve no último jogo contra o Bahia, que já foi uma festa absolutamente espetacular, com mosaico, faixas, festa no oeste, festa na norte, balões no oeste superior, na leste superior, né, se fala. Então, assim, eu não faço a menor ideia do que seja, tá, o mosaico, também não faço a menor ideia do que esteja escrito, qual é o teor, o slogan, a ideia, mas o que a gente vai ter é, obviamente, história sendo escrita, e que seja também dentro de campo, tá? E pra isso a gente vai ter que estar muito atento, porque o último adversário, apesar de não viver um bom momento, é muito qualificado e é um clássico. Valeu? Um abraço e fui.